Sinta com Deus, dobra os joelhos, e sinta a presença, que forma a tola de mim. Sinta com Deus, dobra os joelhos, e sinta a presença, que forma a tola de mim. Sinta com Deus, dobra e mim. Sinta com Deus, dobra e mim. Sinta com Deus. Sinta com Deus. Sinta com Deus, dobra e mim. 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 Senhor, em nome de Jesus. Sinta com Deus, dobra e mim. Sinta com Deus, dobra e mim. Sinta com Deus, dobra e mim.